Depois daquele mergulho fantástico que fizemos e de conhecer algumas espécies lá embaixo, vemos aqui, conhecê-las de pertinho, aqui no Aquário de Ubatuba, né, Roque? Aqui nós vamos encontrar com uma bióloga e um oceanólogo que vão explicar tudo sobre as espécies marinhas pra gente. E você, é claro, é nosso convidado. Isso aí. Bem-vindos ao Aquário de Ubatuba. Bora! Bom, queremos conhecer o aquário e a gente queria que você apresentasse essas figuras marinhas pra gente. Com certeza, vamos conhecer. Muitas pra gente ver. Bacana, né? Com certeza. Vamos. Embarque nessa com a gente. É em frente. O Brasil, assim, tem a maior biodiversidade de peixe de aguadoce do mundo, então a gente valoriza esse patrimônio que é único. Parece de brinquedo. Olha, todas essas espécies que estão aí ocorrem aqui na região de Ubatuba. Não é um cirí? É um manguezal, são caranguejos. Você sabe a diferença? Ah, não. Ah, agora eu vou te perguntar. Então pronto, olha a diferença do cirílio. O caranguejo, ele caminha. Então a última pata dele, se você tá vendo, ela tem pezinhos. Depois o cirílio, a última pata, ele tem um reminho que é pra poder nadar. Você consegue distribuir facilmente o cirílio do caranguejo. Você só pega ele. Olha a última patinha, vê se é uma pata ou se é uma nadadeira. Ela mexe? Ela mexe. Pega ela, põe a mão aqui embaixo. Esses são os pés dela, tá vendo? Aqui? É, no meio aí. Pega esse aqui, ó. Pega aqui, tá. Como é que é? Ai, eu não vou nem olhar, então. Ué, se eu não segura uma rosa, a rosa também tem espirinha. Ela pica? Não, eu acabei de segurar. Vai dar sentido? Isso, tá dentro do barco. Ai, é legal! Agora esse tanque aqui é maior, né? Aqui eu já tô vendo raias gigantes. Esse é o tanque oceânico, né? A ideia é ter animais de pote. Essa é a rêmora. É um peixe que dá a impressão de estar de ponta cabeça, né? É, de cabeça pra baixo não. Parece estar nadando ao contrário. Fazendo nadar de costas. Nadando de costas, o peixe. É que a natureza projetou ela pra, na verdade, ela vive fixando-se a peixes maiores. Então essa estrutura que vocês veem na cabeça dela, é uma ventosa que ela usa pra se grudar outros animais. Por que é que ela faz isso? Pra economizar energia, na verdade, ela acompanha... É preguiçosa. É muito preguiçosa. Ela é uma caronista, ela não tá afim de gastar energia, então ela gruda esses animais maiores. E também se alimenta dos restos de alimento desses animais, né? Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Valeu pela aula. Adoramos conhecer aqui o Aquário de Ubatuba. E quem quiser conhecer o Aquário de Ubatuba e ficar sabendo tudo sobre essas espécies marinhas, é só acessar o site dos caçadores. www.caçadoresdeaventuras.com.br Lá você encontra endereço, telefone, site, tudo aqui do Aquário de Ubatuba. Depois de um dia cheio de aventuras, viemos ao Itamambuca Eco Resort para relaxar. E viemos se encontrar aqui com o Wendel. Tudo bom, Wendel? É ótimo. O Wendel é o gerente daqui. Tudo bem? Prazer. Sejam bem-vindos ao Itamambuca Eco Resort. Caçadores. Muito obrigado. Quais são os atrativos aqui do hotel? Temos assim, a parte de natureza, temos praia, temos restinga, mangue, costão rochoso, animais, tem esquilo, tem pássaros. Aqui é o nosso espaço do armazém. Armazém? É, onde você pode relaxar. Então agora eu vou fazer uma massagem, é isso? Sim, você vai fazer uma quick agora. Com a minha amiga. É, a massagista Ana vai te fazer uma quick. Oi Ana, tudo bom. Bom, enquanto o Tati Hill fica lá na massagem, acho que eu vou cair nessa água aqui. Acabou, hein? Se eu fosse você, eu pulava também, Wendel. Pula. Bora pra água. Curtiu a piscina ou como é que foi? Muito, muito. Acaba aqui o segundo dia dos caçadores em Obatuba. Um dos motivos que fez nós escolhermos essa pousada é que aqui dentro mesmo você pode praticar esportes radicais. É o lugar ideal pra quem quer se aventurar sem precisar sair daqui da pousada. E agora nossos caçadores vamos conhecer a Cachoeira do Engenho e a Cachoeira Tuiumbi junto com essa galera aqui. O que nós vamos praticar hoje? A gente vai fazer uma ponte de três cordas, o arvorismo, a tirolesa e algumas trilhas aí. Um ambiente extremamente preservado. Foi, Tati Hill. Ai, Tó, e o braço. Não é para poucos, né? Bora, que isso é só o começo. Vai ter uma tirolesa, não é isso? Tem a tirolesa ainda, tem a água, a parte molhada e mais refrescante. Bora, não acabou não. Então vambora, tem mais quardinha lá pra cima. Chegamos a Cachoeira do Tuiumbi. Aqui a gente vai fazer uma tirolesa, não é isso? Exatamente. Então vamos pra tirolesa. Vambora, Rocky. Vai começar o dia tomando um banho. Um tobogã natural também. Chegamos. Tomemos. Tomemos. Vai, Rocky. Tomemos. 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 Valeu, galera. Obrigado pelo arborismo, pela tirolesa, pelo escorrega, o banho d'água. Nossas aventuras aqui em Ubatuba ainda continuam. Tem muita coisa. Bora, Tatilio? É isso aí. Hora dos caçadores visitarem as tartarugas marinhas aqui de Ubatuba. É isso aí, galera. Estamos aqui no Projeto Tamar, que fica aqui no litoral norte de São Paulo, que foi criado em 1991. É isso, Roque? Exatamente. Aqui a gente vai encontrar com a Suami, que vai explicar tudo de tartarugas marinhas para a gente. Sejam bem-vindos, caçadores de aventura. Muito obrigado. Olha que recepção. As tartarugas estão aqui à disposição de vocês e vocês vão se encantar com esses animais maravilhosos. Essas não são tartarugas marinhas, né? São jabutins, que são tartarugas terrestres. Aqui o objetivo de todo o nosso trabalho, as tartarugas marinhas. Quantas espécies de tartarugas marinhas existem? Não existem sete espécies de tartarugas. Dessas sete, cinco, elas chegam à costa brasileira, ao nosso litoral, para se alimentar ou para reproduzir. Somente duas é que não vêm ao Brasil. Uma que é endêmica da Austrália e uma que é endêmica do Golfo do México. Olha o tamanho dessa tartaruga. Ela se alimenta do quê? Essa aqui alimenta principalmente de água viva, medusa, aqueles animais gelatinosos que tem no oceano. Nossa, uma tartaruga desse tamanho, achei que fosse comer uns bichos enormes. Ela pode atingir até 900 quilos. Muito lindo aqui. O pessoal do Tamar recebeu um chamado de um pescador que encontrou uma tartaruga. Agora a sua amiga vai fazer o registro dessa tartaruga, vai medir direitinho, não é isso? Nós vamos fazer o registro desse animal, do encontro, e vamos colocar duas anilhas que funcionam como um RG da tartaruga. Olha, ela está louca para ir para o mar. Ela vai embora, hein? Vai lá. Vai embora, vai levar de verdade. Tchau, Miriam! Viva muito! Tchau! Agora ela vai para conhecer o mar limpo, bonito, porque você encontra muita coisa sobre os dois e mundo. Agora ela vai, é como voltou para casa, né? Voltou para casa e o que a gente espera para ela é que encontre um ambiente limpo, adequado, sem problemas, para que ela possa viver e completar o seu ciclo de vida. Deus quiser! E que as pessoas em casa tenham consciência, jogar lixo no mar, pode matar uma tartaruguinha nessa que a gente acabou de devolver. A gente podia dar um nome para ela, né? A gente já registrou, ela podia ser a caçaruga. Caçaruga? A tartaruga dos caçadores. A caçaruga. Animais marinhos, na água. Animais que são de terra, tem que ficar no meio da selva, na floresta, nada de ficar preso em casa, não é? É isso aí, galera. Bora, os caçadores de aventuras continuam em Ubatuba. Obrigado, outro beijo! Tchau, caçaruga! Estamos exatamente no ar as fazendas Itamambuca e a Tati vai se arriscar num esporte equestre. Tá bom. Aqui a maioria decidiu que a Tati que vai se arriscar num esporte equestre. Eu acho que se cair aqui menos faz falta sou eu, acho que o lance é esse, viu? Não, não. Eu vou na frente e se for tudo bem eu deixo a Tati. Ah, então tá bom. Olha que cavaleiro que eu fui agora. Ah, você agora foi um lance do lance. E esse aqui que tá com a gente é o Lando, tudo bom? Prazer. Tudo bom? Prazer, compadre. Lando é o proprietário aqui do Aras. Lando, a gente veio aqui que ia se arriscar num esporte equestre. A gente dá aula de quitação, a gente tá fazendo ecoterapia e na modalidade que é arquearia a cavalo. A gente tá treinando pra chegar ao Mundial na Coreia. Nossa arqueira é a Masai. Essa arquearia, ela é como era na Mongólia, né? E é um esporte muito praticado no Oriente, no Japão. Os arcos são maiores e esse é um arco estilo mongol mesmo. Todo trabalhado à mão e eles têm na Coreia, todo ano, um campeonato mundial. É difícil? Não, você tem que gostar de cavalo. Quem nunca montou, é fácil ou como é que é? Não, quem nunca montou, não. Primeiro a gente queria que você fizesse uma demonstração pra gente. É. Vamos começar a dar uma coisa aqui. Olha! Agora vamos treinar um pouco com o arco. Você vai puxar mais ou menos até a sua orelha, ó. Caraca! É? É. Mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo. Isso, aí. Como assim mais pra baixo? Pode puxar, aí. Aí solta. Ui, caraca! Um, dois, três e já, solta tudo. Foi bem lá na terra. O que que é isso? Mandei muito bem! Ela conseguiu acertar o fino. Acerta a orelha, aí... bela posição essa. Bela posição essa. Ixi, Maria! Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Tudo foi a professora. A gente veio aqui e conseguiu fazer arquearia a cavalo. Temos que treinar mais, né, Matzai? Nossa, quando você começar a treinar, você vai ver como é gostoso. Eu amei. É muito exótico, muito gostoso. Matzai, obrigado. Super bem-vindo, parabéns. Um beijo. Amiga, obrigada. Adorei fazer arquearia a cavalo. Mas vamos voltar, né, Roque? Com certeza. Isso foi só o começo dos caçadores na arquearia a cavalo. Tem muito mais. Mas agora a gente continua passeando a cavalo aqui no Batuba, Tete Hill. A gente tá quitando os cavalos. Agora vai ser mais tranquilo. Agora a gente vai apreciar o visual. Agora fica comigo. Passear numa trilha fenomenal. Valeu o passeio, Tete? Ai, Roque, eu tô apaixonada por o Batuba. Eu não sabia que tinha tanta coisa bacana pra fazer aqui. Muito legal, né? Não é só praia, você vem e fica na praia, não. Tem várias aventuras. Porque nós ficamos por aqui, né, Tete Hill? Pois é, que chato, né? Pra onde será que a gente vai semana que vem, você sabe? Não sei, eles que vão escolher. Contamos com você, hein? Caçadores de Aventuras. Beijo, tchau. Tchau. Bora. Fiquem espertos, porque estamos em... Ubatuba. Abertura, take 18. É assim pra limpar a janela lá de casa, ó. Assim, assim. Como assim? Eu só peguei no arco. Olha, gente, eu tô descendo a pé porque meu cavalo se estressou comigo. Ai, bora. Ai, bora.